Sejam bem-vindos a mais um programa em foco na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes que partilhem este programa, que baixem a aplicação da Rádio Transforma e ouçam até o fim. Bom, temos hoje a honra de ter connosco Carlos Matos Gomes, o escritório Carlos Valdes Ferraz, mas também historiador e também coronel das Forças Armadas Portuguesas. Mas, pensamos que esta tripla valência dá ao nosso entrevistado de hoje condições para se pronunciar com um rigor e uma isenção que, infelizmente, não temos visto nos nossos meios de comunicação. Seja bem-vindo a este programa e agradecemos-lhe a sua disponibilidade, tanto mais que tantas vezes tem aparecido nas televisões e parece que agora não o querem ouvir. Isso acontece porque há uma narrativa que está oficializada e de maneira que quem contraria essa campanha de municiar uma certa visão da verdade não é normalmente bem aceito porque destrói os argumentos que estão a ser colocados exatamente num campo de batalha, porque é um campo de batalha da informação que está também muito centrado este conflito, na medida em que se introduziu desliberadamente apreciações de ordem moral num acontecimento que é claramente de ordem política e da ordem dos interesses e não da ordem dos valores. As guerras normalmente, eu não conheço nenhum caso, que se tenham travado por valores. Elas travam-se por interesses. E é isso que materializa a vitória que é, ou a derrota que é, obter de um inimigo os bens que ele possui e que são transferidos para o vencedor. Neste caso, deste conflito, é também isso e mais uma vez que acontece, isto é, os dois campos têm sempre razão. Há sempre uma causa para as guerras e as causas para a guerra de uma das partes são boas para esta parte e as causas para a guerra da outra parte são boas para esta parte. Analisar um conflito é analisar os interesses das duas partes e verificar como é que cada uma delas vai organizar as suas forças de modo a obter a sua vitória, a obter o resultado que é mais favorável. Esta narrativa, infelizmente, para aqui em Portugal e até para a Europa e a União Europeia, mais até para a União Europeia do que para a Europa, porque a Europa já inclui uma entidade muito parcial, que é o Reino Unido, que hoje em dia é um Estado vassal dos Estados Unidos, dizia eu que pensar esta guerra por parte da União Europeia é pensar nos interesses dos dois contendores. Se nós tomamos partido, estamos a ter um discurso de fã, um discurso de crente, um discurso de adepto e não percebemos nem o que está em causa, nem ajudamos, e isso é julgo o que é o mais importante, nem ajudamos a encontrar uma boa solução para o conflito. Mas, infelizmente, a guerra da comunicação social está a ser travada aqui em Portugal com grande parcialidade e também com grande incompetência que eu associaria... Até, em alguns casos, com grande estupidez. Aqueles casos da proibição, aqueles casos da proibição de cursos sobre autores russos, como o caso do Dostoevsky, ou a proibição da Ana Netrebko de cantar no Metropolitano, isso é gravíssimo, isso é característico, já não de um estado de guerra, mas de atitudes proto-fascistas. Mas isso eu chamaria a atenção, já agora, se me permitem, para dois livros relativamente esquecidos do José Saramago, que são o Ensaio da Cegueira e o Ensaio da Lúcia Dias, em que, e nesses romances, Saramago coloca em causa a chamada democracia liberal, aquela em que estamos a viver, que se aproxima claramente e cada vez mais, e perigosamente, de ditaduras de pequenos grupos que se organizam para tomar conta quer do discurso, isto é, da ideia e do pensamento, quer da expressão dessa ideia e desse pensamento. E, nesse sentido, nós temos assistido à utilização, por parte de uma das partes, no caso da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, exatamente dos mesmos métodos que nós criticamos às ditaduras. Isto é, parte-se logo, e desde logo, do princípio que os cidadãos não são cidadãos. Isto é, aquele grande valor que os cidadãos europeus alcançaram com a Revolução Francesa são, neste momento, negados na nossa sociedade. A ideia do cidadão, que, aliás, não é uma ideia muito comum no planeta, a Revolução Francesa passou-se num espaço relativamente pequeno, que inclui uma parte da Europa e, até há pouco tempo, os Estados Unidos e algumas nações das Américas, a ideia da cidadania está, neste momento, também em causa aqui. E é contra isso que as pessoas que defendem valores estão a lutar. Estamos a lutar contra isso e, daí, também, a censura que é feita sobre nós. A censura que, curiosamente, é feita sobre os militares, que são capazes de analisar as causas da guerra e analisar os interesses que estão em jogo para ver quais são as vantagens e quais são as soluções. Os militares, que têm aparecido na televisão, de altíssimo nível, quase todos eles, e eu conheço muitos deles, pensam sempre a guerra como uma manobra que vai ter um fim político, isto é, vai acabar numa paz. E, nesse sentido, quando estamos a fazer a guerra, estamos a pensar nas consequências da guerra e como é que ela vai ser resolvida. Isto é a guerra mais longa que se conhece, como se sabe, é a guerra dos romanos contra os parças, que durou 300 anos. Mas, durante os 300 anos, essa guerra terminou. E, portanto, nós temos que pensar, é no fim desta guerra e o que vamos fazer com ela. Terminou com a derrota de Angus. Terminou com a derrota dos romanos e dos parças. E dos parças. Curiosamente, nós estamos a ser liberados, voltando de novo ao Zé Saramaga e ao ensaio da cegueira, estamos a ser governados por cegos. Isto é, a comunicação social está a atirar sobre os cidadãos a chamada cegueira branca. E os Estados Unidos são claramente um exemplo disso. Isto é, os Estados Unidos, enquanto superpotência, nunca pensaram as consequências de nenhuma guerra em que se estivessem envolvidos. E, claramente, eles não pensaram nas consequências do fim da União Soviética e da queda do muro de Berlim. Daí, terem feito, e estamos já a falar desta guerra, um avanço perigosíssimo e em força sobre um antigo império, antiquíssimo, e que tem um povo e tem uma tradição e uma história com este avanço danado sobre as fronteiras da Rússia. Os Estados Unidos nunca pensaram nas consequências da guerra no Médio Oriente, nunca pensaram nas consequências da guerra no Iraque, nem na Síria, nem no Afeganistão. O Afeganistão é, claramente, um caso de abandono vergonhoso e criminoso. E, portanto, eu temo que, neste caso também, ninguém dos diretórios da guerra esteja a pensar na forma de sair dela. E isto tem como consequência o aumento da escalada até pontos que são, ou que gostaríamos que fossem, inimagináveis. E até parece que não aprenderam nada com o passado, porque puseram à frente desta guerra uma senhora chamada Victoria Noland, que já foi responsável por aquilo que sucedeu no Iraque. Ela já foi ela que coordenou a estratégia do Iraque, que deu no que deu. E agora, ela teve sucesso e, efetivamente, foi ela que coordenou a derrocada... Ela com o embaixador americano que está neste momento na Grécia. E ela é a atual subsecretária de Estado para os Assuntos Exteriores. E, mais, foi ela que coordenou o golpe que levou a um presidente, e o Canovitch, que foi legitimamente eleito, levou à posição dele. E agora, aproveitam-na, depois da tragédia do Iraque também, aproveitam-na para estar à frente disto. Parece que os Estados Unidos não aprendem nada com os erros do passado. Não, eu não concordo com a ideia deles não aprenderem nada. Eles não se regem pela aprendizagem, regem-se pelo interesse do imediato. Como uma noção muito jovem, eles funcionam como o corvo ou como o espadarte que se atira a tudo de cobrir. E funcionam, e eu conheço relativamente bem os Estados Unidos, na medida em que a minha mãe até era americana, embora da ascendência portuguesa, eles funcionam no imediato. Isto é, o que é que eu tenho que obter no imediato? E daí que eles sejam em uma das sociedades mais predadoras de recursos naturais, daí que a noção de pompança e de comedimento, não seja, e basta ver a obesidade dos Estados Unidos para ver que eles não funcionam nessa lógica e da racionalidade, que é gerir os recursos de forma saudável e equilibrada, isso não faz parte da polícia deles, basta ver o tamanho dos carros deles, e nesse sentido, o dia da manhã é sempre algo que para eles... Mas o dia da manhã para os Estados Unidos não está lá muito, muito bom. O número, o número de... as últimas estatísticas demonstram que o número de mulheres mortas durante o parto, por 100 mil habitantes, ou por um milhão de habitantes, digo, cresceu de 19 para 55 nos últimos 10 anos. Aquela é uma sociedade de desigualdade, ao contrário do que... e também não é uma terra de oportunidade, é uma terra de oportunistas, e portanto são outro tipo de discurso. O drama que nós aqui vivemos na Europa é estarmos a ser liderados por esse conjunto de valores e termos, como aliás o professor Boaventura Souza Santos referiu ontem num artigo do Público, estamos a ser governados pelo grupo de políticos mais medíocres que a Europa já mais teve, pelo menos no pós-segunda guerra. É gente que basta olhar para a fotografia deles para lhes dar nota negativa. Quer dizer, olha-se para a figura do Charles Michel, ou da senhora Van der Leyen, ou da senhora que está no Banco Central Europeu, e aquilo são tudo personagens de plástico incapazes de perceberem o que se passou, de perceberem o papel que a Europa pode ter, e devia ter, a Europa da União Europeia, e daí que eu temo que esta crise vá ter consequências tremendas nas sociedades europeias. O resultado desta guerra vão ser claramente uma inflação tremenda, vão ser restrições tremendas na utilização de recursos, desde logo na energia, mas também nos produtos agroalimentares, também no turismo, também nos bens de uso doméstico e diário, desde a roupa, do vestuário, aos sapatos, tudo isso vai sofrer uma alteração radical. Mas há uma alteração que já agora eu gostava muito de salientar, que é uma questão geostratégica. A Europa, se nós olhamos para o mapa, é uma grande península da Ásia, que vem olhando para Moscou, desde Moscou até Lisboa. Isto é a península europeia da Ásia. Os russos, a Rússia, como a Ucrânia, como a Bielorússia, como todas aquelas antigas repúblicas da... não todas, mas boa parte das repúblicas da Antiga União Soviética, são europeias, são europeus, fazem parte da nossa cultura. Fazem parte do cristianismo, do cristianismo ortodoxo, mas os ingleses também têm o cristianismo anglicano, os alemães têm o luteranismo, mas eles fazem parte dessa cultura, têm esse tipo de valores e sempre se relacionaram com o europeu. Nós, aqui, portugueses, tivemos um dos grandes médicos portugueses, foi médico na corte da Catarina. Tivemos sempre leituras dos russos, formalismo russo, tivemos sempre a música dos russos, o vale dos russos. Tivemos sempre essa ligação. Ora, o que estes medíocres líderes europeus estão a fazer é cortar a Europa ao meio. E, nesse sentido, ao eleger a Rússia como o seu inimigo principal, estão a colocar a metade da Europa fora da Europa. Eu lembro-me de um amigo pelo qual tive, tive, porque, infelizmente, já aconteceu o maior dos respeitos e considerações, que era o professor Akim Bragança, um dos grandes líderes do Anticolonialismo. O grande jornalista. O grande jornalista, que era, curiosamente, doutorado em Física por Paris. A formação de base dele era cientista. E ele disse-me, uma vez, numa das conversas em que estávamos a falar sobre Moçambique e a sua relação com a África do Sul e também com a questão da Angola e do Sardin. E ele disse-me duas coisas muito interessantes nesse aspecto. Uma, relativamente à relação entre Moçambique e a África do Sul. Ele disse-me, os Estados não podem escolher os vizinhos. Têm que se relacionar com os vizinhos que ali estão. E isto a propósito dele ser um dos incentivadores dos acordos de incomato entre a Pré-Limo e a África do Sul. Portanto, a Rússia está ali e nós estamos aqui. E, portanto, nós não podemos despejar aquele vizinho, que é o que estes idiotas que nos governam estão a fazer. O outro ponto era o de, relativamente ao Sardin. O Sardin, como se sabe, ligou-se ao Sardin, à PIV, ligou-se posteriormente aos sul-africanos, aos americanos e era acusado pela comunidade africana, até pela União, pela Organização da Generalidade Africana, como quase um traidor e um páreo. E disse-me aqui de Bragança uma coisa muito, muito, muito interessante. Foi assim, nós podemos dizer do Sardin o que quisermos, que é o maior filho da mãe, que é isto. O que nós não podemos dizer é que ele não é preto e que não é africano. E isto serve também para esses colifeus que resolvem os seus problemas pessoais e as suas angústias e as suas análises, chamando nomes ao Presidente da República do Brasil. Chamar nomes não resolve nada. E quem vai ao futebol percebe... Bem, pelo contrário. Logo no início do mandato dizer que o Presidente de uma grande potência militar, não é económica, mas militar, é um assassino, isso significa que está a cortar as hipóteses de diálogo com ele. Portanto, nós estamos num mundo da irracionalidade. E estando no mundo da irracionalidade, a questão é de temer o que daí vem. E volto à citação do José Saramago no seu livro, porque ele depois, ao ensaio da cegueira, escreveu o ensaio da lucidez. O ensaio sobre a lucidez. A questão do ensaio sobre a lucidez é que os lúcidos, no começo dele, dramaticamente, são mortos, porque é a mulher do médico, é a única que vê, porque o Saramago Pazes tem um processo de intertextualidade, é que traz personagens do ensaio da cegueira para o ensaio sobre a lucidez. A mulher do médico, que fica cedo, é a lúcida, que está num manicómio, curiosamente, e então ela é morta juntamente com um cão, porque o cão uiva, isto é, o cão é o animal que ainda assim percebe a estupidez que ali se está a passar e a degradação daquilo que se, podemos dizer, que é o sistema ou o regime. Portanto, nós neste momento necessitamos, estamos no estado da cegueira e necessitávamos estar num estado de lucidez. Infelizmente, não tenho nenhum otimismo que os líderes europeus sejam lúcidos, é esse ponto. Pelo contrário, o que vejo é cegos a correrem para um abismo. E um caso concreto é a estupidez da decisão de aumentar as despesas com o armamento na Europa. Aumentar as despesas no armamento na Europa quer dizer que esse armamento é inútil. E, em segundo lugar, aumenta a despesa e aumenta os lucros das empresas de armamento dos Estados Unidos. É inútil porquê? Porque o armamento que a Europa compra... Já estão, desculpe, já estão a aumentar imenso. A Boeing, por exemplo, e outras empresas de armamento americano tiveram lucros absolutamente colossais já com isto. E, portanto, o que é que acontece? As guerras hoje em dia, e aquela até que se está a travar na Ucrânia, exigem estruturas tecnológicas de tal forma sofisticadas e cara que a Europa não pode aceder. E não pode porque os Estados Unidos não acedem a isto. Não é impensável ter um sistema de armas em terra sem ter um sistema de satélites no espaço. E, portanto, tudo aquilo que façam, e eu penso que o que os europeus vão comprar é uma cangalhada relativamente sofisticada com um carro de combate, um blindado, uns mísseis, alguns... Os mísseis mais eficazes que estão a ser utilizados na Ucrânia são mísseis Javelin. São americanos, cada coisa daquelas que custa 150 mil dólares, mais ou menos. Mas são americanos, são esses que são eficazes. A Europa, os alemães deram aos ucranianos mísseis Estrela Antiaéreo, que são dos anos 70, que foram utilizados pelo PAGC, na Guiné, isto é, qualquer atirador ou grupo que atira, que são doidos, quando dispara uma coisa, que elas ficam identificadas no sol e é batido como se fosse uma predice em asas. Mas o que os cidadãos europeus vão pagar é por inutilidade e vão pagar lucros fabulosos às empresas do complexo militar industrial alemão-americano. E, portanto, andam agora a esse conjunto de vendedores de armamento, acho eu, que são os ministros da defesa europeu, e penso que muitos deles estão ligados à parte da indústria armamentista, a convencer, não, justificar aos cidadãos que vão pagar muito mais pela comida, vão pagar muito mais pela energia e vão pagar também muito mais por uma coisa que não lhes serve para nada, porque os seus aliados não os deixam subir ao patamar onde as armas são decisivas e os seus inimigos também não. E, de maneira que, vamos ter aqui um equipamento que serve menos do que o exército da Coreia do Norte. E servirá, com certeza, para fazer uns desfiles, para os ministros fazerem uns discursos e para os negociantes de armamento acumularem lucros. Mas voltamos, então, à minha pergunta inicial, que nós acabámos por não desenvolver, mas que me parece muito importante, por onde é que os Estados Unidos e a Rússia andaram para chegarmos aqui? Porque a Ucrânia, no fundo, é um peão no meio disto tudo. Por onde é que a Rússia, os Estados Unidos e a Europa andaram para chegarmos aqui? Sim, é um caminho relativamente fácil e estudado. Foi estudado até por um general-chefe de Estado-Maior, o general das Forças Armadas Americanas, que esteve, o Pistórios, que esteve no mundo, foi comandante da NATO, e faz parte de uma estratégia clara dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem, a elite que diz os Estados Unidos, entende que os Estados Unidos estão em decadência e que estão minados-los pelas tensões internas. Os Estados Unidos, para quem conhece, são quatro países. Há o país anglo-saxónico, que é o que comanda, que tem ainda uma divergência entre o grupo judaico e o grupo irlandês e inglês. Portanto, é o grupo que está, digamos, é a classe reina. Tem um grupo muito importante, são os hispânicos. Nós, por exemplo, portugueses, somos hispânicos. Tem depois um outro grupo muito importante, que são os afros, os afro-americanos. E têm depois comunidades muito desintegradas, uns da América Latina, outros da China, outros, os restos que os americanos foram, os estados que eles foram causando pelas várias guerras, guetanamitas, alcianas, etc. E isto tudo está em convulsão. Os Estados Unidos têm, por outro lado, a maior dívida externa do mundo. E estão a perder também alguma capacidade, muitas das capacidades de desenvolvimento tecnológico. Quis para dizer que eles sentem essa fraqueza. E sentem que, neste momento, o poder no mundo está a tripuar. Os Estados Unidos, a superpotência dominante, a China e a Rússia. E os Estados Unidos sabem que só podem travar uma batalha com uma deltas. Não podem travar uma batalha simultânea com a Rússia e com a China. E daí que eles têm que fazer esta estratégia. Em primeiro lugar, fixar a Rússia com um problema ao Ocidente, que é o que está a acontecer. E, por outro lado, para libertarem forças para lutarem naquilo que se chama o seu teatro de operações principal, que é o pacífico. E, por isso, esta aproximação daquilo que se chama anatomas, que são as forças dos Estados Unidos, às fronteiras da Rússia, têm como objetivo atrair os efetivos russos para o Ocidente, não os deixar reforçar a China, nem os deixar fazer uma ação da sua iniciativa que traga mais forças para a Europa. E daí que eles queiram que os europeus paguem forças convencionais, que são aquelas que os russos têm de fixar aqui. Defisões blindadas, aviões convencionais, dentro de certa medida. E é isso que está a ocorrer. Isto é, criar um frunco na fronteira oeste da Rússia para fixar forças. Para que os Estados Unidos, e entregar esse trabalho secundário à Europa. Portanto, que serão as forças auxiliares de fixação da Rússia a lote de guerra. Para que os Estados Unidos possam libertar as suas forças principais para a batalha decisiva ou para o confronto decisivo que será no Brasil. É isto que claramente, do meu ponto de vista, está a acontecer. Que esta manobra se desenrole à custa dos ucranianos. E é isto que estamos a fazer. E é por isso que os Estados Unidos fazem tanta pressão e utilizam com tanta vigor e tanta evidência e tão visivelmente os dramas humanos que estão a passar. É por isso que os meios de manipulação social são inundados de imagens de situações dramáticas para criar um Estado Espírito que justifique esta manobra. É isto que está a acontecer. É isto que os diretores de informação dos grandes órgãos de comunicação estão a fazer. E é isto que os recrutados dos jornalistas vêm desempenhar para os ecrãs. É esta guerra que está. Isso vai ser feito à custa das condições de vida e da qualidade de vida de todos os europeus. Do aumento do custo de vida exponencial. Da abdicação de desenvolvimento de alternativas, por exemplo, climáticas, de alterações aos comportamentos que diminuam o consumo. Nada disso. Tudo isso vai ser, e foi já arredado, e mais ainda, a destruição vai ser, como foi no Iraque, um negócio de empresas de construção civil americanas e um negócio para as empresas militares privadas, os mercenários, como no Iraque, lá estão, e que eram as empresas geridas pelo Vic Sinek e pelo Rumsfeld, que fizeram fortunas à custa disso. A reconstrução da Ucrânia vai ser um negócio americano. Poderá, evidentemente, algumas empreitadas, subempreitadas aos alemães e aos povos, que vão ganhar alguma coisa com isto. Em Foco. A Lusofonia em Foco.